Olá Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje está aqui comigo o Jano Planeta Games, que é o programa e a loja que você tem há mais de 21 anos, que eu estou sabendo. 21 anos já, vendendo muito videogame, muito acessório, muito console lá para a rapaziada, com o público gamer, o público geek que gosta mesmo, que acompanha também o meu programa e vai lá visitar a loja também. Põe um pouquinho mais perto o microfone de você, puxa mais pertinho de você. Isso, valeu. Cara, que legal, e a gente já vai contar logo de cara que a gente vai fazer uma troca, né? Sim, está prometido, hein? Está prometido, hein? Está prometido. Você está aqui agora comigo e terminando esse episódio, a gente parte para o teu estúdio e vamos fazer o seu programa. Isso, vamos correndo para lá, que o programa Planeta Games também está aguardando a galera aqui do Podcast Curitiba. Você vai se decepcionar tanto comigo nessa questão do games, mas com a galera ali vocês vão se entender bem, porque eles jogam. Olha, você sabe que lá vai rolar um desafio gamer, né? Vai? Todo segundo bloco a gente joga, além de eu entrevistar o convidado, a gente joga um game durante a entrevista. Tá. E aí vai rolar lá o Instinct Fighter, o Mortal Kombat... É, isso eu não sei, isso eu não sei, eu sou velho! Mortal Kombat, Instinct Fighter, o Sonic, o Mário... Esse aí é o Pac-Man, essa caminha da tua é muito irada, cara. Show, show. Você trouxe aqui para nós experimentar, para nós experimentar, falei horrível esse português, para a gente experimentar esse energético da Bali, Pitanga Dragon. Pitanga Dragon, show de bola, é um dos nossos apoiadores do programa, né? Junto à emissora e sente sabores fantásticos. Um melhor que o outro, eles sempre estão produzindo o melhor para o público game, o melhor energético para você que vai maratonar seus filmes no final de semana, ou vai jogar aquele jogo, passar aquela fase hard, aquele nível hard, Bali para a galera aí é o melhor que tem. Tá, e onde eu acho? Ele está em todos os mercados. Todos os mercados. Hoje em Bali você encontra em todos os mercados, você também encontra de um litro, de dois litros. Você quer perguntar, tem litrão também? Sim. Quantos sabores tem, você sabe? Todos? Olha, a princípio, em termos de lata, já são 16 sabores. Hum, esse é o Pitanga Dragon. Tem gostinho bom. Muito bom, um sabor diferenciado, né? Sim. Sabor gostoso. Gostoso, não tem gosto de energético, é bem legal, cara. Sim. Show de bola. Bom apoiador que você está aí. Show de bola. Mas vamos lá, me conta, você tem uma loja de games há 21 anos. Cara, eu estou há 20 anos vendendo videogame, cara. Vou perguntar, que idade você tem? Eu estou com 42. Por que esse momento? Me cuidar, meu. O que está acontecendo aí? Os caras parecem 35 aqui. Puta que pariu, eu fico com essa cara de tiozão. Fico com 42? Estou com 42. Volta, tive meu momento de depressão. Continua. Então são 20 anos, né? Que a gente está localizado lá no supermercado Big do Boa Vista. Com essa loja de games. E daí que veio a minha história na televisão. Tá. Como é que aconteceu? Um dia chegou, um dos diretores foi até a loja para comprar um aparelho de videogame. Para o seu filho. Entrou lá, não me conhecia. Falou, eu quero comprar um Playstation. Você tem um Playstation? Ele queria o 4. Você tem um Playstation 4 aqui? Eu falei assim, tal. Atendi ele super bem, trocamos ideia ali. E vendi alguns jogos para ele. No dia seguinte, eu dei o cartãozinho da loja, né? No dia seguinte ele me ligou, que eu tenho uma vitrine lá na loja, que são de games retro. Então eu tenho uma coleção pessoal, que são 65 games antigos, né? Anos 80, 85, 90, e assim vai. Sega Saturno, Dreamcast, Super Nintendo, Nintendinho, Mega Drive, Game Boy. Eu tenho telejogo, o Atari, né? O Atari você jogou. Joguei. O Atari você jogou. Me chamou de velho. Deixa eu te falar, eu joguei um que chama Intellivision. Conhece? Intellivision, nossa. Você fez um telefone, um controle. Sim. Mas não é questão de chamar de velho. A gente que jogou fez história. Exatamente. A gente fez história de pegar aquele controle com manche, né? Hoje para o Parque Garotaro, para muitos garotos é meio careta, né? Aqueles games lá. Mas a gente fez história que jogou. Nossa, o Atari dava calo. Você ficava... Sim, Decathlon. Nossa. Ia jogar o Decathlon de Olimpíada lá, que ia pegar esse controle. Nossa. Quebrava, você era na mão. Não, era muito plástico, bagaceira, né? Muito, sei lá, parecia... Ele quebrava, ele quebrava mesmo. Acabamento de Uno 92. Daí chegou esse diretor da TV e falou, Jean, esses games que você tem aí, antigo, quer me dar uma entrevista lá na emissora? Eu sou da emissora Transamérica e eu tenho um programa lá de entretenimento. Você gostaria de levar esses videogames, fazer uma entrevista para mim? Eu falei, opa, demorou, vamos lá. Levei lá uma coleção da Nintendo. Porque o Nintendo e o Mega Drive são vários consoles. Sim. Às vezes não dá um programa para falar tudo. Sim. Levei a coleção da Nintendo, ele adorou, foi muito legal. Falando sobre a história do Super Nintendo, né? Desde lá das cartas, que começou com as cartas, na Nintendo, no Japão, tudo. E daí ele adorou e falou, vamos fazer a parte 2? Agora você traz uns outros equipamentos. Eu trouxe a coleção da Sega, né? Sega Saturn, Sega CD, Omega Drive. E fui trazendo os consoles. E fomos falando, mostrando raridades, cartuchos antigos, né? Ou os mais populares, Sonic. E ele também gostou. Ele falou, ó, Jean, foi muito legal. Me deu uma certa audiência aqui na Transamérica. Eu quero te fazer uma proposta. Vamos montar um programa de games. E você toca esse programa como apresentador? Você falando sobre jogos. A princípio não era com convidados, né? Que nem é hoje. Eu falei, topo. Sem nenhum conhecimento com televisão, nada, né? E teve a estreia, teve o dia da estreia. Então, o dia da estreia, eu levei... Fui bem forte. Levei bastante equipamento, bastante raridades, né? Pra começar bonito. Nesse dia da estreia. E do... Há 3 anos atrás, que foi a estreia, eu tô até hoje. Que hoje o programa passou por mudanças. Se tornou um talk show, né? A gente leva os convidados, entrevista ele lá. Então, até hoje. Eu fui como um convidado e virei o apresentador. Que legal, cara. Que diferente essa tua história com a televisão. Mas você falou da estreia. Te travou? Porque você não era da... Não. Foi programado, treinado pra... Não. Eu tinha um certo conhecimento de games, né? Games. Muito tempo qual hora, né? Você olhar a câmera, diretor, os caras aqui, vai... Você tem esse... Sim. Como é que foi? Você ouça... Saber falar sobre o console, sobre o produto, eu tirei de letra. Mas o friozinho na barriga não tem jeito. É. Aquele gelo ali da estreia não tem jeito, né? Quem chega ali e diz assim, não, eu tiro de letra, foi tudo tranquilo. É mentira. É mentira porque... Humilde é aquele que diz que todo dia aprendi alguma coisa, né? Então pra mim, cada dia tem sido um aprendizado. Cada dia eu tenho aprendido mais na televisão. É, que nem isso aqui. Mais nas emissadoras. Cara, e você tem... Como é que era no começo? Era só jogando? Como é que funcionava? Era só jogando. Eu mostrava... Tipo que nem a molecada faz hoje na Twitch. Isso. Era um canal de games que eu levava um videogame sempre retrô, né? A maioria era retrô, que a gente jogava. Ia lá falar um dia sobre Top Gear, sobre Alex Kidd. Isso aí tudo eu conheço, cara. É. Tô me sentindo em casa. Era muito legal. Luan, ainda bem... Bom, conseguimos um cara que fala de videogame que eu entendo. Puta, porque chega que a galera fala de game com 20 e poucos anos, eu não boio. Pois é, e começamos ali com os games retrô, deu certo. Até apareceu uma proposta de outras emissoras. Parceira da Transamérica, né? Que é a Central TV. Até agradecer o pessoal, os diretores da Central TV, por também me liberarem e darem acesso a eu falar da emissora aqui no podcast de vocês, né? É uma emissora da NET Claro. Eles estão em dois canais hoje, onde eu sou exibido com o programa Planeta Games. É o canal 525 e o canal 25. Tá. Pega em 23 estados pelo Brasil. São 23 estados que a gente tá passando. Mais de um milhão e meio de assinantes, a NET Claro tem, né? E nós estamos nesses dois canais. Então, o meu programa hoje, graças a Deus e o pessoal que nos acompanha, a você de casa que nos dá aquela audiência, que nos dá aquele carinho, né? Tá passando em 23 estados. Que legal, cara. Parabéns, bicho. Ficamos muito felizes. E o programa rola todo dia? Qual é o dia da semana? Qual é o horário nos canais? Boa pergunta. A gente passa todas as quintas e domingo é a reprise. Então... Quinta é que horário? Quinta às 8 horas e domingo às 8 horas. Da manhã? Pra ficar fácil. Da noite. Ah, tá. Da noite. O pessoal chegar ali tranquilo, depois do serviço, né? Chegar em casa, tomar aquela ducha e assistir o programa. Ah, legal. Então, estamos lá às 8 horas da noite, quintas e domingos. E a Transamérica, onde eu consigo assistir? Nos canais da NET, que é o 525 e 25. E pra quem não tem NET, galera, não se preocupe. Não se preocupe porque você pode assistir a programação ao vivo pelo site da emissora. Que é o Rede Central TV Brasil. Então, tudo que passa no site da emissora, tudo que passa nos canais a cabo, passa no site da emissora, que é o Rede Central TV Brasil. Quinta-feira, 8 horas da noite. Você vai lá, coloca a Rede Central Brasil e você assiste o nosso programa às 8 horas da noite. Pelo seu smartphone, pela sua TV Smart, pelo seu notebook. Então, não se preocupe com canais da NET, né? Eu não tenho NET em casa, não vou poder ver o programa. Vai, vai curtir com a gente. Rede Central Brasil pelo site. Tá, mas... E também no YouTube. No YouTube também. Posteriormente... É, vai depois, né? Vai depois pro YouTube. Sensacional, cara. E como é que foi essa transição pra começar pra entrevista? O que você sentiu? Falta? Ficou, sei lá, repetitivo? Qual que foi a pegada? O game tem muita coisa, muita variedade, né? Então, eu acho que a falta em si não foi do game, mas eu acho que faltava alguma coisa a mais, sabe? Entendi. Você ter alguém ali pra você compartilhar, pra você dividir, né? Falar um pouco sobre o convidado, divulgar o convidado também. Eu tenho a porta da emissora aberta, por que não divulgar os convidados, né? Sim. Por que não falar do trabalho dessas pessoas, né? Que tão aí trazendo entretenimento pra família brasileira aí, pro público geek, né? Pro público gamer em casa. Por que não? Como eu tinha essa porta, eu falei, sabe de uma coisa? Eu também vou ajudar essas pessoas, né? Além de me darem um pouco de audiência a mais, que vão divulgar também no canal deles. Sim. Vão divulgar também na rede social dele, que tal dia estarão lá na emissora, né? Por que não ajudar? E acabarem me ajudando também. Eu comecei a levar as pessoas. Jogar um game, falar sobre game, ou falar sobre o trabalho de cada um. Entendi, perfeito, cara. Ficou muito legal. Cara, que legal. Você tem algum... Hoje, você tem algum objetivo em relação ao programa? Você quer chegar em algum lugar? Você tá... Qual que é o caminho? O próximo caminho? O próximo passo? Olha... É... O próximo passo... Se você me perguntar, eu tenho o próximo passo. Mas eu vou deixar pra você me perguntar lá. Sim. Eu vou perguntar, hein? Pode perguntar. Pode deixar que eu vou perguntar mesmo. Já vai pensando no próximo passo. Apesar que você já deve ter vários, né? Já tô vendo aí que vocês estão fazendo sucesso. Obrigado. Estão fazendo sucesso. Os convidados que comentam que vieram aqui, todos eles falam muito bem. Falam muito bem de vocês. Muito bem do podcast. Muito bem do programa. Então, achei interessante, né? Eu troquei ideia com alguns convidados. Eles falaram, ah, legal. Que bacana. Foi lá. Gostei de lá. Sim, legal. A galera gosta mesmo. Engraçado, cara. Sei lá. Acaba todo mundo que vem aqui ficar amigo. Muito show. Então, até vou dar uma dica pro pessoal de casa que tá acompanhando agora. Você, influencer, você que tem o seu trabalho aí, que quer vir aqui aparecer no podcast, né? Pode entrar em contato com vocês, certo? Sim, sim. Pode entrar em contato pelo Instagram aí, pelo direct, né? Você, influencer, que tem um trabalho bacana pra divulgar, vem aí no podcast Curitiba, né? Sim, sim. Direto entra em contato com a gente. É bem legal isso aí. Show de bola. Pessoal, os próprios convidados vão nos ajudando a trazer mais convidados. E a gente tá virando um grande network. Tá bem legal, cara. Show. Isso que eu acho bacana, assim, essa família. Essa família. Não tem aquela de querer... Eu sou totalmente contra isso. Essa de pisar no lugar. Não. Não, não. Tem que estar assim, né? Não. Outros podcasts não é concorrente. Você pode compartilhar. Por que não compartilhar, né? Exatamente. Foi que eu tava conversando com o Luan ali também. Por que não compartilhar? Pode dar uma força, né? Agora você me perguntou do próximo passo. Eu não posso deixar de falar essa pra você. Tá. E pro pessoal de casa que tá nos acompanhando agora no momento. Nosso próximo passo aconteceu semana passada. Aí, então... Eu já tô adiantado. O passo já foi. Já foi o próximo passo. Foi semana passada. Estamos passando na TV aberta, TV Cultura, canal 13.2, extensão do canal 13, que a cultura hoje está no canal 13. Estamos passando no super canal, o que chama? É o 13.2 TV aberta. Então, nos demais canais que eu te falei agora, da NET 525, 25 da NET, site, Rede Central TV Brasil, YouTube, tudo mais. Agora estamos na TV aberta, 13.2, extensão da TV Cultura. Só as quintas-feiras, às 8. Com a mesma programação da NET Claro. Não, cara. Bom, eu vou te fazer umas perguntas sobre como é que tá o mercado de TV nesse momento. Vamos sair um pouquinho do foco do teu programa pra eu perguntar como é que... Talvez você não vá me responder tudo, mas eu tenho essa curiosidade. Eu fui diretor de TV lá em São Paulo e quando eu saí de lá, tava diferente, tava mudando muito. Tava indo pro HD, né? Tava bem nesse trânsito, na transição que tava indo pro HD. Ainda tinha o VHF, o HF, mas ia mudar, ia sair e tudo mais. E assim, eu lembro que teve uma mudança muito drástica na parte comercial e tá mudando, né? Por causa da internet. Como é que você enxerga hoje esse mercado da televisão? Fechada e agora aberta. Olha, boa pergunta. Muita gente diz assim, né? Ah, hoje o pessoal não acompanha mais a televisão, né? Até por... Devido à internet. Devido à internet, né? Tá toda a programação ali, animes em geral. Boa pergunta que você fez. Eu ainda tenho sorte e também, além da sorte, um bom trabalho junto à produção porque os influencers, as pessoas que vão lá, são muito bacanas. São influências muito interessantes que têm conteúdo. Então faz com que a gente divulgue. A internet não dá mais pra deixar de usar. Não tem como. É uma ferramenta necessária. Pode ter passado acima dos canais de TV hoje? Com certeza. Isso eu não tenho dúvidas. Mas a partir do momento que você divulga um bom influencer, um bom programa, uma boa produção na internet, passando na TV, o pessoal vai acompanhar. O pessoal vai acompanhar naquele canal, naquele horário. Isso eu não tenho dúvidas. Ah, que legal. E você sabe alguma coisa de parte comercial? Como é que tá hoje, Débora? Eu, por exemplo, eu tenho alguns patrocinadores, né? Em comerciais lá na emissora, né? Hoje a gente tá em 21 patrocinadores, né? Não, tá bem pra caramba. Pra torcer nenhum. Até se você me permite mandar... Quer dizer, eu tenho o Centro Europeu. Eu nem fiz o Merchand deles hoje. Bacana, bacana. Até se você me permite mandar um abraço pro pessoal das lojas Anjos, da loja Pitica, Shopping Cristal, que sempre nos apoiam lá com roupas, vestimentas, até brindes pra sorteio pros nossos fãs, né? Ou pro pessoal que assiste a programação, a gente faz sorteio também nas lives, né? Aham. Parque Tupan, nos apoia com ingressos e também empresas de cinema, que também nos deixam ingressos lá na emissora pra fazer divulgação. E se você me permite, eu trouxe hoje aqui pra você, pro pessoal do podcast, ingressos do Uncharted. Ah, mentira! Pra você... Vamos ver o outro... Ah, aí sim! Eu trouxe pro pessoal do podcast, pra eles lá curtir o Uncharted, animar o Uncharted nos games, né, galera? PS3, PS4, que é exclusivo da Sony, né? Então o Uncharted é um filmão. Quem jogou game conhece o Uncharted. E eu trouxe pra eles acompanharem e trouxe também, depois eles vão ver o que eles vão fazer na rede social, eles vão fazer um sorteio pra vocês, pra vocês de casa e também. Vou fazer nada, é tudo nosso. Depois, eu vou mostrar o número aqui pra galera, que depois aqui do batidor, depois a gente conversa aqui, conforme ele quer fazer. Mentira, 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 eu vou fazer o sorteio pra vocês, hein, rapatão. Aqui, ó, o meu... Eu não ia vir até aqui no podcast Curitiba pra me trazer presente pros amigos, né? É, né, bom, obrigado. Agora eu tô ferrado, vou ter que parar no meio do caminho aqui e comprar presente pra ele. O que que eu vou dar pra você, cara, bicho? Você vai pôr de queijo? Ó, três, dois pra mim, três pra mim. Ele vai contar aí, hein, pessoal? Um pro Vini, um pro Feio, um pro Luan e um pra Yasmin. Galera, tá bom. Um. Ó, galera, um só. Eu quero dois, porque eu vou levar alguém. Muito bom, hein? Beleza, cara, esse filme aqui, tô falando bem desse filme, né? Sim, muito bom, muito bom. É, 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 é com o ator, exatamente, né? Puxaram... E o Mark Wahlberg, né? É o Mark Wahlberg, né? Tá, mas tá sim foda. O Mark Wahlberg é o maior cachê hoje. Ele puxa muito seguindo o game, hein? A trajetória do início ali, puxando bastante, seguindo o game ali. É que nem o Mortal Kombat, que eu não fui... Pô, cara, pode falar? Pode falar o que for. Eu amava aquele filme. O primeirão. Eu assisti muitas vezes, cara. Vocês já assistiram o primeiro Mortal Kombat? É o tipo que... É, ruim, mano. É, ruim com força. É tipo, meu, Chapolin das produções. Mas, cara, era muito foda, cara. Eu achava aquele filme muito foda. Você curtia? Você curtiu esse filme? Várias vezes, também vi muitas vezes. É? O pessoal mais novo, eu acho que viu até na internet, né? Não viu que nem a gente que assistiu na televisão ainda, né? Assistiu na sessão da tarde da Globo, cara. O Goro, lá de massinha, de modelagem, que foi feito em stop motion. Muito bom. Sessão da tarde. A gente viu na sessão da tarde, hein? A piazada analisada de nós. Você sabe o que é sessão da tarde, Fê? Ah, tá. Pô, sessão da tarde. Cara, é muito triste, né? A gente... Aí vem uma galera, ó. Vem uns véio e fala... E aí tem que que era bom. Bom cacete que era bom. Da onde que era bom, meu amigo? Da onde? Você tinha que tudo... Imagina. Pra ver um peitinho naquela época? Putz, demorava. Você tava ferrado, meu amigo. Não tinha como? Agora você recebe um monte. Cara, não tem como. Tinha... Cara... Até o videogame. Olha o videogame hoje, o videogame antes. Era legal? Era legal. Mas, cara, olha como é que é. Hoje é uma puta imersão. Eu não jogo, mas é uma puta imersão. Cara, eu não sou saudosista, sério? Com os games, sim. Natural. Com os games, sim. Mas não... Você gostaria de viver sem o celular? Com as dificuldades? Sem um Uber na tua vida? É, não. Cara, tudo é mais fácil hoje. Tudo é muito mais fácil. Tudo é muito mais acesso. Conhecimento, informação. Não vem me dizer que... Hoje é o nosso dia a dia, que tá tão corrido, né? O seu humano procura, busca mais facilidade, né? O tempo cada vez mais se torna mais curto, né? Você sempre tem mais afazeres, mais correria, mais o que fazer, né? Que nem a gente grava, corre pro estúdio, corre pro outro, né? Então, ficar sem essas facilidades, né? Que hoje tem, é complicado. É, muito ruim, cara. Teu problema tem com o tempo de duração. Porque aqui eu só tenho mais ou menos uma hora, depende. É uma hora também, dividido em três blocos, né? Primeiro bloco, apresentação do convidado. Uma hora com os comerciais. Ou não, é uma hora de arte. Com os comerciais. Os comerciais são de 30 segundos, né? Tá. Então, são 21 comerciais ali, não ocupa muito tempo do programa. São dois blocos, joga... Depois do primeiro bloco, uns 10 comerciais. No segundo bloco, mais uns 10 ali. Entendi. E é feito... Ele é feito... É gravado, né? Ele é gravado. Ah, que bom. Deixa eu falar besteira, vocês conseguem editar, né? Ele é gravado. Já me tô falando nas bacharias. Você já mudou de ideia, né? Você já mudou de ideia. O primeiro ano foi ao vivo, hein? Lembra que você falou do gelo na barriga? Ah. A minha escola foi ao vivo um ano. Cara, eu adoro fazer ao vivo aqui. Não tô fazendo por uma questão logística, mas eu adoro fazer ao vivo. É muito legal. Muito legal. Cara, o... Vocês vão... Ele me conheceu agora e falou... Ainda bem que é gravado. Esse cara tá com muita bacharia. Mas eu vou me comportar lá, vou ficar bonitinho, seguir os padrões. Você segue uma pauta, né? Diferente de mim. Seguimos uma pauta, né? Pra... Mais pra divulgar o trabalho do convidado, né? Então, normalmente, ele me passa o que ele faz. Como funciona, a gente mostra vídeos do... Por exemplo, um influenciador lá, um jogador pro player. Mostramos ele jogando em campeonatos, ele ganhando. Ele mostrando como é que foi o começo da carreira, as dificuldades, né? É um exemplo do pro player, né? Ou vai um cosplayer, ou vai a galera aqui do... Vai estar lá a galera do podcast Curitiba, né? Vamos mostrar o trabalho de vocês. Vamos tá lá, vamos tá lá. Cara, agora vamos sair um pouco do foco do programa pro teu conhecimento em games. Você tem lá o seu acervo na tua loja. Tua loja atuante total, boa. Sim, eu tenho... Você diz questão de movimento? Não, você tá... Você trabalha lá. Trabalho. Você trabalha. Você só não tá lá quando tá gravando o programa. Isso, são três vezes na semana que eu me dedico pro programa. Tá. Eu tenho três vezes na semana, três vezes na loja e três vezes na semana. Mas quando você montou a loja, 20 anos atrás, você montou pra criar um negócio ou por um puta amor pro jogo? Começou pelo amor pro jogo. Amor pelo jogo. E peguei meu videogame lá, meu Master System, meu Super Nintendo, a TV Telefunk. Nossa! Nossa! A TV Telefunk, ela de puxar o botãozinho assim pra ligar, coloquei lá duas mesinhas, vou comprar por hora. Era... Não me lembro na época, vamos dizer aí, um real a hora. Meia hora, cinco centavos. Se derrubar o controle, perdi a dez minutos. Cara, isso em que ano? 20 anos atrás. De regras, de regras. Nossa, em dois mil? Podia jogar três jogos por hora. Se era mais... Não, em dois mil já tinha uns videogames bons, não era Master System. Super Nintendo. Super Nintendo o pessoal jogou bastante. Não, dois mil não, cara. Super Nintendo e Playstation 1. Dois mil já era pai, bicho. Já tava no Playstation 1. Super Nintendo e Playstation 1 foi o mais jogado, né? Em 95 a 2000. Ah, verdade, tem razão, tem razão. Aí você montou lá nesse local? Eu tinha TV de casa do meu quarto. Alugou esse lugar? Aluguei uma porta lá. No mesmo lugar que até hoje? Não, não, não. Ah, tá. Hoje eu tô no supermercado Big do Boa Vista. Tá. Eu tenho uma salinha lá e coloquei a TV pra jogar, um realzinho a hora e foi indo, três jogos por hora, porque senão, apesar disso, a gente tava indo de louco, né? Ô tio, troca aqui, ô tio, troca aqui, troca aqui. Você vai voar alguma... Trocava o dia inteiro, se deixasse, né? Derrubava o controle, perdia tempo. Tinha os castigos. Ah, é? Tinha as revistinhas, lembra das revistas? Lembro. Super Game, tinha as revistas de dias. Quando você passava de dica... Não tinha o YouTube. É, naquela época tinha que terminar alguns jogos, se não fosse com a revista. Tinha que ser raiz, game raiz. Aliás, era proposital, né, cara? Os videogames, os jogos eram impossíveis de você terminar, não ser que você comprasse essa revistinha. Tinha um cartel... O que eu ia descobrir isso? Das indústrias de games. As dicas de Fatality. B-A-B-B. Ninguém descobre isso. Você tinha que fazer sequência de botões no Mega Drive. Quem ia descobrir isso? Vou ficar tentando aqui, um monte de sequência. Que nem abrir um cofre. Aí você tinha que comprar no cartel da máfia dos games com as revistinhas, a dica pra você passar de fase ou aprender os Fatality. E assim foi indo na loja. Alugava fita, Nintendo 64, alugava os cartuchos, né, pra o pessoal levar pra casa. Pegava no final de semana, devolvia na segunda. Era uma... Continuava jogando por hora e começou a alugar os cartuchos. Começou a alugar os cartuchos. Você começou a revistir. Sim. Tá. A tecnologia, a game, vai fazendo você mudar, né? Por exemplo, hoje na loja eu tenho um espaço lá pra você jogar, pra você ver como funciona o óculos VR do PS4. Um dia falaram que a gente entraria dentro do jogo. E isso aconteceu. Você coloca o óculos VR com os bastões, né, e vai andando com o teu personagem. Tem isso na loja? Tem. Não paga por hora, né? Só pra você ver. Eu vendo, eu tô vendendo esse produto, né? Ah. Então você joga, põe lá, joga uns 5 minutinhos só pra você ver antes ali. Incentivar o pai a comprar, né? Incentivar o paizão a gastar um pouquinho. Tá. É muito caro. O VR hoje ele tá na faixa de 2.500. Ah, não é... Tudo bem. É barato, mas também não é super inacessível. Eu tô pensando, sabe por quê? Porque é do lance do metaverso. Tá por dentro desse assunto? Não, diga lá. Do metaverso agora, que vai ser tudo com realidade virtual? Ah, sim. Que o Facebook agora virou meta? Sim. Você vê no... Tem um colega que chama VR Mission, a loja dele. Aham. Ele, você entra na loja dele, ele tem pra jogar só óculos de realidade virtual. Não nos videogames. Ele tem aquelas máquinas que você senta e a cadeira mexe pros lados. Você pega a arma, ela tá ligada ao cabo e num óculos 3D, 4D, sabe? Aham. Então a loja dele, dá pro pessoal dar uma curtida, olhar na internet. É muito boa. Cara, que legal. É, porque agora vai ser uma... Ele vai bombar de vender. Porque agora com o metaverso, a galera vai comprar óculos de VR a rodo, cara. A rodo. Porque eu não sei se... Aí não sei. Alguém sabe me responder? Se vocês não sabem? Se o óculos de VR pro game é o mesmo pro metaverso ou não? A entrada é diferente. Não sei lá. Ninguém sabe o que você souber. Deixa aí nos comentários que eu tenho essa curiosidade. Eu do game, beleza. Você conecta lá. Porque o controle do Playstation só funciona no Playstation. Não vai funcionar no Nintendo. Mesmo que seja Bluetooth. Tem uma codificação. Eu não sei como é que funciona o óculos VR. Se ele aceita... Ah, o óculos VR é só o Playstation mesmo. Esse VR que você tem na tua loja, por exemplo, é pro Playstation. É, ele só conecta no Playstation. Ah, então. Então o cara não consegue entrar pelo computador pra fazer a... Entrar no metaverso, por exemplo. Não. Mas é muito bacana. Muito legal. O pessoal quer... Tá passando por lá, quiser dar uma olhadinha como é que funciona, né? Você tem essa experiência. Você deixou com a pessoa ir lá experimentar. Sim. Eu vou lá experimentar isso aí. Vai lá, apareça lá. Boa Vista é onde, cara? Ah, próximo Cabral. Ah, tá. Próximo do Cabral ali. É o próximo terminal, o próximo bairro é o Boa Vista. Depois do Cabral. Ah, tá, tá, tá. Eu ainda tenho essa dificuldade geográfica aqui em Curitiba. Quem tá vindo pra... De Colombo, por exemplo. Tem o terminal de Santa Cândida. Né? Quem tá vindo de sentido, outro sentido. Daí tem o terminal de Santa Cândida. O próximo é o Boa Vista. Entendi, entendi. Cara, e aí foi indo, foi evoluindo a loja e, assim, você é um cara que joga muito ou hoje não tem mais tempo? É, sempre, o pessoal sempre comenta isso, né? O tempo, ele tira um pouco da tua jogatina ali. Aham. É, eu tenho um dia também, devido a toda essa correria, eu tenho um dia separado pra família também, né? Tá. Que eu tenho quatro filhos. Puta! Então, o Piazada lá domina lá o reino game lá, mas também tem um tempo pra curtir com eles, né? Aham. Dar uma saída, porque senão você se perde mesmo, né? Nessa correria toda. Caramba, cara. E aí, mas hoje qual que é o jogo que você joga mais? Ou você fica no saudosismo dos jogos antigos? Eu curto muito o retrô, né? O retrô é a minha paixão. Fiquei, tem a tecnologia do Playstation 5, 4 aí, mas o retrô é a minha paixão mesmo. É o que te pega ali pra jogar. Você para pra jogar, você vai jogar o Mario. É, o Mario é muito bom. É, o Mario sem comentários, né? Não precisava ter mais jogos, só o Mario. O pessoal hoje tá jogando muito futebol, né? FIFA, nos games atuais aí, né? Ah, esse eu jogar... Cara, eu não gosto de futebol, não acompanho futebol, mas o único jogo de videogame que eu gosto de jogar, de esporte, que eu mais gosto de jogar é futebol. Põe lá no teu programa de futebol e joga. Pode até pra jogar contra o Vini aí, o PES. PES. Não, FIFA não manda, eu mando do PES. Tem um time, né? O PES e o FIFA. O PES e o FIFA. Cara, que legal. O PES, o PES, ele, pra quem era da antiga, jogava o Inning Eleven. O Inning Eleven, lembra do Inning Eleven? É, claro. O Inning Eleven é aia. A piratinha que você comprava na banquinha, e tinha umas dublagens brasileiras de um galbão. Vocês não pegaram isso? Gente, tá... Bombapete. 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 Puta, é isso? Agora esse cara manja de videogame. Tá sentado, alguém comigo que manja... Quem jogou o Inning Eleven ficou no PES. É. Porque você pode ver que o jogador de FIFA não... Não... Quem jogou o Inning Eleven não curte muito o FIFA. É o meu caso. Você jogava lá, Bombapete, o Inninger, e aí foi pro PES. Aí, quando eu fui jogar, foi pro PES. É bem... Puta, é divertido. Não, isso é porque... Qual que é o Inning Eleven? Você tá jogando contra alguém do teu lado. Aí é muito legal que você fica sacaneando. Eu acho que isso é gostoso no jogo. Eu não tenho muita paciência, por exemplo, a jogo individual. Muitos cachecinhos. Esses de tiro eu fico... Nossa, cara. Vejo mais pra ele jogando. Cara, fica um tonto de ver a velocidade que movimenta na tela, cara. Eu não sei como... Eu... Eu... Cara, às vezes eu tô assistindo, fica assistindo, daqui a pouco eu fico... Dá um enjôo pra ele estar na montanha. Imagina esses moleques com óculos VR jogando isso, cara. Ah, não. A moleca não vai vomitar pra caralho. Não tem como. Ah, o futebolzinho vai bem. Futebol. É legal. Não, não. Aquela de bater o pênalti, você colocava pro outro não ver. É. Você escondia aqui. Pegava a camisa até aqui pro teu adversário olhar no olho e... É, vou chutar o pau, tá vendo? Muito bom, cara. Quanto que temos aí, Fê? 35? Cara, e... A loja, obviamente, foi crescendo bastante. Deixa eu botar. Isso aqui que tá vibrando, me tira a concentração. A loja foi aumentando, aumentando, aumentando devagarzinho durante 21 anos. Cara, 21 anos. Tem uma loja. 21 anos nesse país. É, foda, meu amigo. É, a gente passou por... Eu tenho que ser muito herói. Passamos bastante dificuldade, mas estamos aí, firme. Estamos aí, atendendo todo mundo aí, região. O pessoal quer entrar em contato. O que que a tua loja faz? Vende, vende, conserta... Arrumamos, fazemos uma manutenção, né? Do console, da galera, né? Esse aí deve ter destravado o Playstation pra cara. Não é? Que falou que conserta videogame e já falou, destravou. Eu sou contra da galera deixar o videogame lá em... Colocar uma caixa de sapato, colocar em cima do guarda-roupa, em cima do armário e deixar jogado depois que quebra. Eu sou contra isso. Você tem que pegar, leva lá na loja Planeta Gamers, a gente dá aquele carinho, dá aquele talento no seu console, porque deixar guardado na gaveta não mola, né? Tem que curtir o game. Você salva... Cara, você sabe que o meu filho tem uma porrada de console. Eu nem sei, mas ele tem um monte. Ele tem... Eu não sei. Ele tem i, tem Playstation, não sei o número, mas tem um que eu sei que ele tem lá, que tem Xbox também quebrado. Sei que o Xbox tá quebrado. Mas tem um lá que eu não sei se tem salvação, que é um Play 2. E eu adoro o joguinho do Play 2. Eu falei, puta... Ele falou, ah, não sei se funciona mais. Se eu levasse, você dá um trato? Tá lento, acerteza. Tem controle e tudo? Controle tem que ter, controle tem que ter, porque... Tem medo desses antigão? Sim. Se eu te falar com o Playstation 2, talvez até porque ele é um pouco mais em conta, mas os jogos são excelentes. Ele é um dos aparelhos mais vendidos até hoje. O Play 2? O Play 2. Você vende na tua loja? Não existe mais novo, né? A gente vende um semi-novo com garantia, tudo. Ah, é? Quanto é? Eu me interessei. Ó, a faixa... Pode falar se a gente quiser falar. A faixa do Playstation 2 hoje, você vai comprar um com garantia, um completo. Eu tô falando de um bonitão. Não pra você pegar um ali na OLX e lá, sem garantia nada. Tá. Eu tô falando de você pegar um com garantia ali, escolher os jogos pra gente dar cinco cortesias, né? Aham. Ele tá na faixa de uns 380. É. Tranquilo. Sim. Bom. Você levar um revisado, né? E vem com os dois controles, cartão de memória. Dois controles, o cartãozinho e cinco jogos que você escolhe. Esse sim eu gostava de jogar, cara. Eu parei ali. Eu parei no Playstation 2. Joguei God of War. God of War. Joguei muito God of War. Hoje tá foda. Fui jogar agora no One Play último aí dos meus filhos. Cara, perdeu até a graça, velho. De tão cinematográfico que é a parada, entendeu? Muito cutscene. Me irrita esses cutscene. Vocês curtem cutscene? Cara, você tá jogando a piste, corta. Puta, corta do nada e vem. Enquanto o metrôrinho tem um diálogo e você fala, vou pular. Aí vem teu filho e fala, não pula, porque ele vai explicar o que você tem que fazer. Pô, calma. Saca, eu tenho que ouvir toda essa ladainha. Eu quero jogar. Quero apertar o botão. Aí isso vai me dando bode. Vai me câncer. Mas eu te posso ter esse processo de história, você quer, não tem isso. Não, só escolhe. Só escolhe. Você só vai escolher. Tá brincando. Escolhe da fala. É que nem aquele filme da Netflix que faz a... Você assistiu esse filme da Netflix quando eles lançaram pra você escolher? Que porra chata. Aquilo era chato demais. É muito chato, cara. Porra. Mas sempre tem alguém que gostou, né? Eu também não gostei, mas sempre tem alguém. Ninguém gostou. Porque ninguém... Sabe por que ninguém gostou? Porque a Netflix não é idiota. Se tivesse dado boa, se a galera tivesse falado bem, teria vários. O Bear Grylls fez um também. Nossa. Muito ruim. Cara, não vira. Isso aí não vai virar. Vira pro joguinho, beleza. Pra filme, nada a ver. O documentário, nada a ver. Cara, vamos lá. Vamos conversar um pouco mais. A gente já falou bastante da tua loja, do mundo game. Nesse período do programa, quer saber os influencers que foram lá mais bacanas, o que aconteceu no programa? Boa, boa, boa. Boa pergunta que você fez por mim. Recebi lá o grupo do Tesão Pia. Foi muito legal. Os comediantes, né? Tesão Pia. Foi muito bacana. Fizeram a participação deles, contaram muita piada. Foi muito divertido o programa deles. Tá no YouTube também, galera. Se quiser entrar lá, Planeta Games TV. Tá lá, galera, o Tesão Pia lá, fazendo uma bagunça lá na Transamérica. Foi legal. Um programa muito legal que eu tive lá. Eu recebi o cônsul geral do Japão. Num programa de Totsatsu. Foi muito legal ver a forma dele chegar lá, rapaziada. Primeiro aquele carro, tipo de presidente, assim, sabe? Preto, todo desfumado, parou na frente da Transamérica. Desceu dois armários gigantes primeiro. Que eram seguranças. Entraram na Transamérica, perguntaram aqui, tal estúdio, tal. Ficaram na porta e o carro saiu com o cônsul. Ele não entrou. Eles deram uma volta na quadra e depois pararam ali de novo e entraram com o cônsul. Nossa, cara. Então, o cônsul geral do Japão já esteve lá. Falava português. Sim, falava português. Foi muito legal. Perguntei pra ele, cônsul, o senhor chegou aqui no Brasil procurando comida oriental, comida japonesa, né? Qual foi o primeiro prato que o senhor foi atrás aí, já pra estar no Brasil pra matar a saudade, né? Do Japão, né? Do senhor, da culinária que o senhor prefere, né? Dele aqui no Brasil, eu adoro pizza. Pizza, eu já fui comprar várias pizzas aqui, não quero saber de comida japonesa. Ele falou e respondeu assim lá no programa. Coitado do YouTube, galera. Dá no Twitter aí. Tá muito legal, o cônsul foi lá, foi show de bola. Quem mais? Ó, tivemos de... O Vilberã, o Vilberã também é um YouTuber gamer. Ah, tá, eu sou o que é que eu conheço. O YouTuber gamer também esteve lá. Ele esteve no Japão e fez várias filmagens lá de consoles retro, consoles antigos, e mostramos lá no programa. Foi muito show de bola também. Agora ele tá com 870 mil inscritos em um dos seus canais. Ele tá com dois canais. Então, divulgamos lá também. Foi bem bacana. Entre várias influências de jogadores gamers, pro players, e a família cosplayer, né? A família cosplayer no programa, quando vai, vai em peso. Hero Expo, que é o Ari de Homem de Ferro. Ele tem uma armadura muito legal, né? Fizemos combate entre Marvel e DC. Fizemos um confronto, um combate geek entre casais. Então, tivemos lá a Arlequina e o Coringa, e o Ari com a esposa dele, né? De Homem de Ferro. Ele foi. Fizemos um combate geek lá, foi bem bacana. Como é que rolou esse combate? Foi pergunta sobre os filmes. Começando a fazer perguntas sobre... É que você falou assim, meio vago, eu não pensei que o casal saiu da porrada. Caiu de pau. Aí o cara bombou. Foi pergunta sobre os filmes da Marvel e pergunta sobre os filmes da DC. E daí, no último bloco, a gente inverteu. Perguntou DC pra Marvel e Marvel pra DC ali, pra ver o que que dava. Valendo a pontuação. Foi bacana. Que legal, cara. Teve já dois convidados que já tiveram lá no teu... Que já passaram por aqui. Que é o André da GameSkola e o Primo Panda. Sim. Teve mais alguém que já passou aqui? Que teve lá? Caramba, seu de cabeça, só os dois. Só os dois. Ah, o Hiroshi? Ah, o Hiroshi também. Hiroshi? O Hiroshi também. Grande músico, grande músico, guitarrista. O André foi mais de uma vez que falou. Ele tocou a guitarra dele aqui ou não? Não, não, não. Lá no programa ele fez... Deu um show à parte, pessoal. Sabe o que que ele fez? Ele tocou DuckTales em nove línguas. Japonês, alemão. Ele tava tocando DuckTales. Em português mudava de língua pra alemão, pra japonês, pra italiano. E cantando DuckTales ali, tirando. Caramba. E como é que foi lá com o Panda? Porque o Panda é doido. O Panda ele foi bom. Ou tava bonzinho quando ele foi lá? Tava bonzinho, tava bonzinho. Aquele dia ele tava normal. Tava normal? Tava. Uma figura, cara. Chegar aqui ele sempre me traz uma... Uma... Um faradinho de cerveja. Olha só. Ele me manda a foto aqui, porque ele já veio como convidado. E ele veio também com o André, da Gamescom, quando eu entrevistei o André. Cheguei aqui, ele me... Eu não sabia que ele ia estar junto com o André. Ele tirou uma foto aqui da porta, assim, com a cerveja na mão, assim, ó. E vai lá. E foi, ah, tô chegando. E aí ele, puta, foi muito engraçado esse dia aqui. A gente depois foi lá pra Geek Burger. Já foi lá também, né? Já. Bem bom lá. Bem legal, bem legal. Cara, e quem mais? Teve entrevista internacional. Ah, é? Entrevistei o Barry Leach, que é o criador da música, da composição do Top Gear. Da música do Top Gear. Que nada. A gente fez uma live com ele, também tá no YouTube. Ele falou sobre o Brasil, que ele adora aqui o país. O que ele veio fazer em Curitiba, cara? A gente fez uma live com ele lá fora, né? Ah, ele tava lá. Tava lá. Fiz uma live com ele lá fora. Você faz umas entrevistas, então, remota? Muito poucas, muito poucas. Essa foi uma oportunidade que deu pra entrar em contato com ele, por intermédio de outro colega, né? Que tinha um contato. Então, ficou muito legal, assim, ele falando sobre o jogo, mandando abraço pra galera do Planeta Games, pra galera da Transamérica, ele falando. Entendi. Aí eu perguntei pra ele o que ele sabia falar em português, né? Ele falou algumas palavras que ele já tinha conhecido, questão de comidas, falou fim de jogo, vende game over, falou pizza, falou umas... É, falou merda. Falou assim, porra, porque ele perdeu o jogo, né? Então, ele falou umas coisas lá bem legal. Cara, e lá no teu programa, você joga também com os convidados ou você deixa o convidado jogar? Você joga com ele? Não, eu jogo com os convidados. Você joga com os convidados. Durante o papo, eu vou jogando. Entendi. E não sei, mas baixaria? Olha, quando perde, tem uns que ficam meio revoltados lá, sabe? Sim, porque você já viu que eu só... Mas antes de entrar pro estúdio, cada um assina um termo de compromisso, que se quebrar o controle, paga. Porque se fizer voar o controle lá... Mas isso eu não vou fazer, mas eu vou... Caralho, soltamos uns palavrãozinhos lá. Eu vou ter que tomar bastante cuidado. Eu não vou falar palavrão no teu. No teu. No teu programa, fica tranquilo. Porque TV é diferente, né, cara? TV na internet. A gente esquece disso. É verdade. Tem essas diferenças. Tem essas diferenças. Quanto tempo temos aí? Esse aqui é a liberdade, né? De fazer a internet. Pergunto o tempo. Você não pode fazer isso na TV, né? Eu posso fazer aqui. Quanto tempo temos... Mas sabe o que eu tenho lá? Eu tenho um ponto. Ah, tem ponto, é óbvio. Aí o pessoal vai falando pra mim. Não entendi. Já três minutos chama o intervalo. Sim. É, fazer o diretor faz isso. Dez minutos pra final. Que os programas que gravam nesse estúdio? São dezesseis. Dezesseis? É toda a grade, então. Sim. Sim. Lá tem dois estúdios, mas ele usa um pra jornalismo e os outros que entretenimento, que é o que mais tem, né? Música, o meu e mais uns outros programas lá. Usam esse estúdio específico. Entendi. Que é um estúdio bem bacana, assim. Ele é todo em chroma, né? Ele tem um chroma em formato 1, né? Pega teto, parede, chão. Tá, que legal. E daí você entra numa imersão ali num cenário totalmente virtual, né? É 100% chroma, tem estúdio, porque eu achei que não fosse não. Então, mas é que eu tô contando aqui agora, né? Porque todo mundo aí, galera, tá saindo em primeira mão por causa do podcast Curitiba, hein? Todo mundo olha lá, diz que não... Cara, eu vou intenso. De televisão também, cara. Eu faço vídeo, tenho uma produtora há cinco anos aqui. Tem uma... Aquela TV de LED não é TV de LED? Aquele painel de LED? É chroma? Não, a TV está lá. A TV... A televisão está lá. A que tá em volta, não. Não, então. O que eu vi que era chroma é as bordas. O Miolo parece que é tudo cenário, ou não? Não. Só a TV existe ali. Caramba, cara. A TV tá lá. A TV que tá em volta, a TV não tá lá. Tá bem feito o chroma. É tudo verde. É. Você sabe o que vocês vão experimentar? Como é viver o Robert Downey Jr. Iron Man. Você não vai olhar pro nada e ter que interagir com nada. É. Que nem o Marcos Mion fazia, né? Só batia no fundo verde ali. Cara, que bacana. E tem essa... Você tem essa questão de ficar cuidando a audiência? De ficar pirando com isso ou não? Desencarna. Eu já fui meio pirado com essas coisas, sabe? Hoje eu não sou mais. Já teve uma época, assim, que eu era piradaço com isso. E abrir live direto, programa direto pelo Face e tal. É que o problema, às vezes, pelo Facebook, ele trava, né? Ele não permite muita coisa, né? Então, como muita influência lá, eu tocava uma musiquinha do... Não na guitarra, não no instrumental, mas às vezes tocava uma abertura da Marvel. Já no Face já não dava, né? Já bloqueava. Já bloqueava. E que dá uma certa audiência você passar pelo Face também. Pelo menos na época, pra mim, dava. Hoje eu não piro mais nisso, assim. Tem ligação também, na TV eu pirava muito com isso. Eu era doido com essa parada de números. Mas aqui, quando eu comecei o Curitiba Podcast, eu também era um pouco pilhado com o vivo. Depois eu deu a desencanada, o que é pra ser o que é. E tá tudo certo, estamos indo no caminho bom. Pois, né? Eu acho que tem papo que dá mais, tem papo que dá menos. Você assistente bem? Você gosta do que faz? Porque eu já não tô mais... Eu tô aqui por... É um negócio. É um negócio como tem um programa de televisão, é um negócio. Isso aqui tem que se pagar. Se você viu o tamanho da equipe aqui, isso aqui não é barato. Isso tem que se pagar e a gente tá em busca disso. Só que eu não tô mais preocupado se a pessoa que vai vir aqui vai me trazer view ou não vai trazer view. Eu quero ter pessoas que o papo seja legal. Isso é mais importante, que o papo seja super fluido, sabe? Saiu daqui agora o Reikião. Hoje eu gravei com eles e foi assim... Um papo... Vai ter que cortar isso, porque eu entreguei o dia. Não tem que cortar essa partezinha. Eu nunca edito, mas agora eu entreguei a nossa... Que eu falei que o Reikião acabou de sair daqui. O que eu tava falando com o texto? Tá falando de papo. Então, no... Eu prezo mais por um papo legal. Então, por exemplo, tem pessoas que saem aqui, cara, que já vieram duas vezes porque... O papo é legal, o papo flui, a coisa desenrola. Sabe, eu sou curioso, eu tô aprendendo algo. É muito legal. Já não tô mais pirando tanto com o Rio. Claro que o Rio é, pô. Mas eu não piro mais com isso. No começo eu pirava mais. Nosso objetivo era muito em cima disso. Hoje não é mais. Hoje é, sim... É realmente a premissa que a gente começou. Que é trazer pessoas que fazem a diferença aqui em Curitiba, entendeu? Eu já tô entregando toda a pauta lá pro teu. Não, mas é... Tá certo. Tá certo você. Isso é muito importante, né? E também o conhecimento que a gente absorve de cada um, né? É, cara. Eu sempre... Vai um pessoal no programa, eu sempre reparo muito, além de fazer amizade, são novas amizades. Você abre uma porta ali pra trocar uma ideia, trocar um convidado, né? Trocar um conhecimento, né? Você abre essa porta pra isso. Você tá conhecendo pessoas que estão no teu meio. Exatamente. Que trazem o conhecimento, às vezes, que você não tem. Mas aquela troca de conhecimento, né? Sim. Eu acho muito bacana isso. Sensacional. Cara, vamos agora partir pro teu? Vamos. Vamos partir pro teu? O pessoal tá esperando toda a gente lá. Vamos partir? Vamos partir. Eu vou até fazer um videozinho agora, ó. Dizendo que a gente tá terminando aqui. Peraí. 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 Terminando aqui o papo com o Jean da Planetário. E a gente tá indo agora. Eu e a galera aqui. Tamo indo agora. Terminando aqui. Tamo indo voando. A gente tá até me apertado no horário. Voando pro Estúdio da Transamérica. Pra gravar o programa Gameplay. Com esse cara aqui que é fera. Isso aí. Tamo indo lá mesmo, hein? Eles prometeram. Vim gravar com ele o podcast Curitiba agora. Tamo indo direto pro programa Planeta Games. Que lá vai rolar desafio. Vamos jogar um game. Vamos ver quem vai ganhar. Eu vou lá aquele bate-papo. Aquela entrevista sempre que vocês já conhecem. Será que eu vou me comportar? Você vai vir lá. Confere. Sensacional. E agora aqui é oficial. O fim do nosso episódio. Obrigadão por ter vindo aí. E também me ceder o espaço no teu programa que a gente tá indo pra lá. Vou adorar participar. Foi muito incrível. E vou pedir pra você que se inscreva aqui no nosso canal. Que deu aquele joinha que aumenta o espalha a palavra dos nossos episódios. Obrigadão, querida. Eu que agradeço. Obrigado, galera, por acompanhar a programação aí. E os feras do podcast Curitiba. É isso aí, cara. Valeu! Tchau! Obrigado.